Cosimo de Lauro, no dia 13, acabou a vida do filho do rei, Paulo de Lauro, um dos 10 filhos de Paulo de Lauro, aquele que assumiu a organização camorista, seu pai transformou a história do tráfico internacional, fazendo a união da Colômbia e da Itália e o Peru. Cosimo de Lauro, aquele que sempre quis provar para o seu pai, que também era capaz de ser um boss, acabou sozinho, morto, desesperado, em uma cela, em Milão. Mas eu tenho certeza que não era esse o fim que Cosimo de Lauro esperava para sua vida, o filho do rei, que também foi rei. Cosimo de Lauro acreditava que tinha uma vida predestinada, pois nasceu no mesmo dia que Maria deu a luz a Jesus e era também o filho de um rei. Cosimo de Lauro com certeza não esperava esse fim. Cosimo de Lauro passou a assumir a frente da máfia dos Clãs de Lauro, quando seu pai extrapolou todos os limites até para a máfia. Passou a torturar e assassinar parentes de seus inimigos, mulheres, mães, avós, primos. Cosimo de Lauro começou a andar no mundo subterrâneo das cidades da Itália e ele era a cara representante de Paulo de Lauro. Nele não se podia tocar, não se podia combater, não se podia contestar. Assim que a população viu uma grande mobilização da polícia em frente a sua casa, todos foram para a rua protestar e gritavam, estamos contigo Cosimo, não é contra ti, é contra nós. E toda a Itália passou a dizer que Nápoles protegia os mafiosos. Na verdade, era um ato de desespero, pois todos sabiam que caso isso não tivesse acontecido, os Clãs de Lauro fariam a população pagar. Era um grito de desespero, de medo, pois todos sabiam que Cosimo seria preso e a população se viu obrigada a defender. Mesmo que de maneira teatral. Cosimo de Lauro inspirou Genaro Savastano, um grande personagem principal da série Gomorra. Cosimo de Lauro teve seu fim muito parecido com o da série. Sozinho, triste, sem poder, sem dinheiro e sem ninguém para ajudá-lo. Esse é o fim de uma história de um dos chefes mais potentes da máfia italiana, Cosimo de Lauro. Sozinho e triste. Cosimo de Lauro